Do lado de quem produz algo e o quer fazer vender, voltando ao jornalismo, o jornalismo era os órgãos de comunicação social tradicionais. Era uma forma viável de, no concurso pela emoção das pessoas, das várias marcas, dos vários produtos, de chegar até elas. Era uma forma viável, era uma forma comprovadamente eficaz e esse investimento continua a existir, mesmo quando os órgãos de comunicação tradicionais não o fazem. A verdadeira vocação do tipo de detergente não era defender a existência do jornalismo, dos programas de confiança ou ré que parta, não. Era de, por aquela via, por colagem àquela via, chegar à emoção das pessoas e a convencer-te que, tal como aquilo que consideravam relevante, que estava ali naquela plataforma, também aquele produto ia ser relevante, estabelecer um regime de necessidade. Portanto, sempre houve aí, era aí que se financiavam as órgãos de comunicação social tradicionais, era aí que as marcas apostavam as suas fichas. Tu, hoje em dia, com a Big Data, a transformar-se como o mágico petróleo da atualidade, tu passas a ter um acesso fiável e estupidamente afinado aos vários núcleos de indivíduos, aos vários indivíduos, e é isso que a Cambridge Analytica mostra, da forma como essa informação está a ser usada mais, como é que eu ia dizer, o acesso ao Big Data é, ia dizer, nova, também não é assim tão nova, infelizmente, mas o acesso ao Big Data é, vou usar o termo nova só para dar jeito agora aqui à conversa, a nova forma segura de tu chegares afinado às pessoas, porque já não depende da plataforma, depende da forma como tu lhes conduzes a entrega do conteúdo, não é? E o Big Data permite-te um nível de impressionismo no teu traço, na tua pintura, tão afinada que aquilo se confunde com uma fotografia da tua alma, pá, e isso tem um valor ainda maior para quem está disposto a gastar dinheiro, para quem está disposto a gastar dinheiro, a despender dinheiro, para ir buscar mais dinheiro no retorno da venda do seu produto. Isto é perigoso? É, é perigosíssimo para as pessoas, a única forma de não te ensandecer, provavelmente, será acreditares que tu tens que ter mais facilmente o controle daquilo que, o desapego da tua privacidade, tens que ter mais depressa ao desapego da tua privacidade do que a capacidade de desmurrar o indivíduo que te rouba. E, portanto, tens aí aquelas partilhas no Facebook, muito engraçadas, que dão conta disso, que é, as pessoas que partilham a fotografia do primo, do filho e do não sei quantos, de vez em quando vem um post, geralmente em brasileiro, que copiam e colam a dizer que não dão o direito a ninguém de partilhar aquilo que partilho. Pá, o exercício do direito de não partilhar aquilo que partilhas é não partilhar, mas o pessoal acha que escrever um pseudo texto jurídico copiado de algures e tratando você, e falando por você, tem a capacidade de anular todos os atos irresponsáveis de partilha do que eu não queria partilhar. É notável isto, é notável. E, epá, e então tu começas a ver a forma como as pessoas se perdem no meio do negócio e onde entraram de cabeça, autoinduzidos pelo, ok, se tu me deres acesso, se eu te der acesso aqui a este videozinho de gatinhos a enrolar-se nas tuas pernas, tu dás-me acesso a, deixas-me pôr lá uns cookies e deixas-me pôr lá uns tracers e deixas-me pôr lá uns add-ons e deixas-me pôr lá um hacking qualquer. E isso até passa a ser legal, portanto, tu que tens hoje em dia, malta que está fora do sistema a querer igualar os Googles desta vida e tens os Googles desta vida a fazer pela vida, não é? E a construir a eles próprios um meio de negócio que substitua para os anunciantes, os órgãos de comunicação tradicionais, sugando para lá para dentro as coisas e colocando-lhes a, sendo eles a ganhar com a publicidade, portanto, estava nos meios tradicionais, ela está aí e ainda, indo buscar aos clientes, mostrando-lhe a magnificência do Big Data para afinar-se o produto ao cliente, de ainda ir buscar mais dinheiro do que aquele que já estava na publicidade para se financiar. Tens aqui grandes Goldman Sachs, é basicamente seguir um modelo da banca, tu és grande demais, se fores grande demais não podes falir, se fores gigantesco não é viável que enquanto banco vás à vida, portanto, passaram ali uma crise polémica e não lhes aconteceu o mesmo que a tantos bancos que faliram no processo, eu não estou aqui a diabolizar este ou o outro, quanto muito eu diabolizaria processos, faltas de ética e não necessariamente este ou o outro banco, eu digo é, quando tu és grande demais respondes a que jurisdição? À jurisdição de quem? À tua. Respondes à tua jurisdição. Se tu tens, tu antes absorveste o financiamento dos jornais, tu agora tens essas grandes empresas a ter orçamentos de países, portanto, passaram para essa escala, porque dominam a tua procura, dominam a tua necessidade de oferta, não é necessariamente a mesma coisa, e até induzem a tua necessidade de oferta e a tua procura. Tens vários mecanismos dependentes desse novo petróleo, mais uma vez não é novo, já lá está há muito tempo, que é o Big Data. E a forma como tu, indivíduo, interages com isso, vai da resistência e da ira de alguns à noção da impotência de outros, a tentar perceber que jamais voltarão a ser donos da verdade sobre si próprios e de que, provavelmente, se um dia tivessem acesso aos dados sobre si próprio, iriam chegar à conclusão que aqueles tipos me conhecem melhor do que eu. Tchau, tchau. 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 Tchau.